Pimpas Promotion Pimpas Promotion Méni Odeir Lama Udeir Odeir Udeir 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 Na verdade? Na verdade? Não é uma coisa? A uma coisa que virou para ela, ela virou sem faltar. Ela virou com a Mãe-sã. Não sou muito doze e não. Bela Mãe-sã, você te vai vô? Eu não vou fazer a Mãe-sã. Eu vi a Mãe-sã, eu não vou fazer a Mãe-sã. oi 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 oi